Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje apresentando a segunda parte do documentário de 50 anos do Centro Espírita União. Vamos assisti-lo. O Espiritismo foi uma consequência natural dessa amizade. Conversando com eles, eles falavam sobre as atividades do Centro, falavam de Chico Xavier. E eu tive a felicidade, eu diria assim, de ter conhecido o Chico muito antes de ter me aprofundado na doutrina. Numa visita ao Beraba, fui convidado por eles e nós fomos visitar o Chico. E nessa primeira viagem, então, quando eu conheci o Chico, daí eu comecei a me interessar profundamente pela doutrina, tendo em vista o primeiro passe que eu tomei na vida, que foi lá na casa do Chico Xavier. Uma experiência muito forte que ficou para mim, numa dessas situações que eu me vinha colocando, foi quando ele falou sobre a prece. Então, ele explicando qual era o valor da prece. O porquê nós, eu criança, e ele exemplificando, quando uma criança fazia uma oração, como isso mobilizava os amigos espirituais para que nos conduzissem de uma forma melhor no nosso cotidiano e que nos ajudava em situações onde a gente tinha conflitos, onde a gente tinha... Na minha época era de escola, às vezes estudo, uma prova, eu mais ansiosa. Eu lembro muito bem que eu estudava piano e eu tinha os exames, o exame de piano, aquilo me deixava tensa, muito nervosa, muito aflita. E essa fala dele e a forma como ele trazia esse conhecimento e essa sabedoria toda, isso foi muito positivo para mim. Chico, quando se transferiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, logo no primeiro dia, fui a ele apresentado e trocamos só algumas palavras. Na segunda vez que conversei com ele, imediatamente ele nos convidou, a mim e Terezinha, para frequentar as sessões de desobsessão, assim que se iniciasse os trabalhos na comunhão cristã, posteriormente. Mas que eu assisti desde a primeira e, posteriormente, ele indicou que eu procurasse o Sr. Gonçalves da Casa Transitória. Ulteriormente, ele recomendou que eu procurasse o casal Liane e Galves para que tomasse parte da fundação do Centro Espírita União. O Chico tinha primeiro um carinho muito grande por uma união, muito grande. Ele considerava a União um centro espírita idôneo, onde realmente a preocupação era a doutrina, além do que o Chico tinha uma amizade profunda pelo casal Galves. Com isso tudo, eu diria que houve uma simbiose entre a doutrina, o casal Galves, centro União, Chico Xavier. E o Chico, realmente, quando se referia à União, e eu tive oportunidade, algumas vezes, lá em Uberaba, naqueles atendimentos que o Chico fazia, estando ao lado dele, gente de São Paulo, ele dizia, ó, é bom tomar um passe, vamos lá no Centro União tomar um passe. Isso eu vi centenas de vezes, não dezenas, centenas de vezes. Ele tinha muito carinho para a comunidade. Daqui com o Chico, a saudade é imensa. Então, quando ele frequentou aqui o centro, ele recebia muitas vezes o doutor Bezerra de Menezes, que sempre teve muito carinho com o centro. Me lembro de comunicações extraordinárias do doutor Bezerra. Quando nós tínhamos um problema muito difícil, que nós não conseguíamos ter discernimento para elaborá-lo, claro que nós o consultávamos. Mas ele nunca dizia, faça isto ou faça aquilo. Ele sempre colocava em nossos ombros, mas o livre abrite era nosso. Então, nos ensinou também que numa casa espírita não deve ter predomínio de uma só vontade. Essas noites foram noites históricas, eu diria. Porque nós tínhamos aqui alguns milhares de pessoas que vinham para cumprimentar o Chico. O Chico pacientemente cumprimentava a todos. E eu tive a felicidade de ficar sempre muito próximo do Chico. Às vezes o Chico iria mandar um recado para alguém, para ele não falar. Ele falava comigo, eu ia procurar a pessoa para dar o recado. Às vezes para falar até com uma pessoa com quem ele próprio tinha falado, para cumprimentar. E não só pela frequência, o número de pessoas, mas pelo aquilo que acontecia. A figura do Chico era realmente uma figura que impressionava. Essa é a grande realidade. Impressionava-nos a nós que estávamos acostumados a estar próximo dele. Mas quem não os conhecia e via pela primeira vez, realmente nunca mais esqueceu isso. E mais do que isso ainda, tem lembranças que modificaram muitas vidas. E uma palavra do Chico que muitas vezes não demorou mais do que 15 segundos. Porque era muita gente e o Chico não tinha tempo de conversar. Era apenas uma palavra, algumas poucas palavras. Também não sei explicar qual foi o começo de se decidir a fazer este espaço. Só que o Chico deixou muito material em nossa casa. Ele hospedava-se durante muitos anos. E foi deixando títulos, honrarias, medalhas, roupas, mensagens, muita coisa. Quando ele desencarnou, é que veio a ideia. E isto, isto não é a herança que se deixe aos nossa família. Esta herança pertence ao mundo espírita. Então, se fez este acervo, não como maneira de cultuar só sua memória, mas de repartir com todos os espíritas este acervo, porque nós temos deixado fotografar, visitar, fazer tudo o que é possível para que isto permaneça através de muitos e muitos anos. O Centro Espírita União conseguiu manter o centro com muito sacrifício, pois 50 anos de trabalho só se consegue com amor, com dedicação e disciplina. Eu acredito que uma casa que começou tão bem nascida como é o Centro Espírita União, através de espíritos maravilhosos, Bezerra, Emmanuel e encarnado o nosso Chico, o futuro será muito bonito, de muito trabalho e muita disciplina. Mas, se eu puder dar algum conselho, darei o que o Chico deu a nós. Sempre, sempre, fidelidade a Jesus e Kardec. O União é muito bem administrado pelos nossos dirigentes, pelos nossos trabalhadores, que procuramos, de toda maneira, ser mais fácil o entrosamento de todos. O crescimento do Centro se deve ao convívio extraordinário do casal Nenengal com o Chico e a convivência é muito longa, aprenderam muito. E aqui no Centro União procura-se aplicar judiciosamente os ensinamentos de Kardec e de Emmanuel, através de Chico, porque todas as obras de Chico se coadunam perfeitamente com a doutrina do Cristo, com o cristianismo primitivo, na sua pureza. O Centro Espírita União, ele cresceu muito. Ele começou, como nós falamos, muito pequenininho, numa casa pequena, com um grupo muito pequeno, mas um grupo muito unido, um grupo unido pelo ideal da doutrina, um grupo unido para se realizar o trabalho, como foi orientado pelo Chico, como foi orientado por doutor Bezerra. Sempre fiel a Kardec. Então, hoje, nós damos continuidade nessa fidelidade a Kardec. Isso eu acho que é uma constância que foi desde o início, nasceu assim e ele, acredito que vai ser continuadamente da mesma forma. fiel a Kardec. O que mudou? Ele ampliou, porque foi começando a crescer, a procura foi maior, não só a procura das pessoas que buscavam o Centro para ajuda, mas também a procura dos colaboradores, querendo conhecer a doutrina, querendo estudar a doutrina. Então, os trabalhos foram sendo ampliados. e assim, realmente, eu acredito que seria a perda amanência do nosso querido Centro Espírita União. Os desafios de um Centro Espírita são os mesmos, mas sempre em dose dupla, porque vem crescendo, o Centro vai crescendo e os trabalhos vão crescendo junto. Então, é um trabalho infinito. Eu acho o seguinte, as dificuldades, eu diria, foram as decorrentes da construção do prédio, porque em termos de doutrina, desenvolvimento de doutrina, o Centro Espírita União nunca teve problema nenhum. Esta que é a grande realidade. Isto aqui, realmente, eu diria uma casa abençoada, porque nunca teve nenhum tipo de problema. Agora, dificuldades para a construção do prédio aconteceram, mas foram todas suplantadas de uma maneira absolutamente tranquila, eu diria. Nós nunca tivemos a sobressalto, a não ser um episódio, que eu me lembro agora, que havia, quando chovia aqui atrás, uma infiltração de água decorrente do terreno existente, e isso te ligara um grande problema para a gente, as chuvas. E o muro do vizinho aqui chegou a desmoronar, eu acho que algumas vezes. E eu lembro muito bem que o Galvez, uma vez, veio aqui, depois de um desses desmoronamentos, e ele diz o seguinte, olha, se vocês acham que derrubando esse muro vão impedir a construção do prédio, ele falou isso olhando para o muro, como se estivesse ali, e certamente estavam, alguns espíritos. Se vocês acham que vão atrapalhar, desistam. Porque quantas vezes vocês derrubarem esse muro, quantas vezes ele será reconstruído. E depois disso ele não caiu mais, e o prédio terminou. O papel da Casa Espírita, além de acolher e consolar os irmãos que nos procuram, ela é de educar, esclarecer e divulgar os ensinos de Jesus e Kardec. Eu acho que dentro do Centro Espírita, nós temos que ter o amor como fonte, a caridade e o amor, acima de tudo. Mas se um Centro Espírita não tem equilíbrio, não tem, não tiver ordem, disciplina, ele não cresce. Vem aí a mistura de outras religiões espiritualistas que tentam infiltrar o Centro Espírita e Kardecista. Então, é preciso ter muito cuidado. Muitos exemplos nós temos que dar. O que eu sinto, o que eu penso e a minha maneira de agir, ele é fruto de todo esse trabalho ao longo de todos esses anos. Um trabalho educacional que foi feito comigo, um nível de exigência alto em termos de conhecimento, um aprendizado com o Chico e com os meus pais sobre a importância da disciplina, 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 estudar e colocar em prática. Colocar em prática significa ser espírita todos os minutos da sua vida. Não é só no momento em que você entra no Centro ou no momento em que você está se dirigindo a um grupo, que você está fazendo um comentário, quando te perguntam qual é a sua religião. Ser espírita é muito trabalhoso, mas nós aprendemos isso desde cedo, que isso requer esforço pessoal, mudança interior, autoconhecimento e estudar a doutrina sempre. A família Galvez, eu conheci lá em Iberaba, no Chico Xavier, nas nossas distribuições, e sempre tinham distribuições, eles estavam sempre presentes. Eu fiz amizade com o casal e fiquei amigo, quando eu mudei para São Paulo, vim e procurei a casa deles. Bem, eu conheci o casal Galvez, primeiro conhecendo o Chico profissionalmente ao tempo que ele trabalhava junto ou no mercado serialista, comercializando sacaria e num problema jurídico que houve na época, eu me aproximei de um grupo que chamavam-se saqueiros na época, que cuidavam de recuperação de embalagens e ao mesmo tempo de venda de embalagens novas. E durante algum tempo nós tivemos uma convivência bastante estreita e fomos nos aproximando. Daí, Galvez, de vez em quando, me procurava para comprar alguma rifa que era feita pela dona Aparecida, lá do Hospital do Pênfilo, de Iberaba, para angariar recursos, para tocar a entidade dela lá. Dessa aproximação, se falou de Iberaba e se falava de Chico Xavier. Daí, nós nos aproximamos como família, tivemos alguns jantares juntos, em grupos ou isolados, e formamos um elo de amizade bastante profundo desde então. Eu tive a honra de conhecer o Casar Carlos através do nosso querido Chico Xavier, quando eu frequentava a Comunhão Espírita Cristã. Na verdade, eu conheci a família, porque eu já comecei a vir com a minha mãe aqui ao Centro Espírito União. Eu, na época, tinha uns 15, 16 anos, quando a mamãe começou a frequentar, que foi logo no início. E aqui eu vim acompanhá-la, aqui eu conheci o Zé Francisco, meu marido, e aqui começamos aquela paquera e tal, e depois nos casamos, depois de quase 5 anos de namoro. Sempre acompanhando o crescimento do Centro. Então, foi muito bonito poder ver a dedicação de uma família que tem uma força de fé, de responsabilidade e de bom senso, aplicar essa energia toda e fazer crescer e se tornar no que é hoje essa casa. Desde que fomos apresentados, então, a relação foi muito boa. E, certa feita, Chico, reunidos. Nena, Galvos, Suzana Mousinho, Terezinha e eu. Chico, então, disse, nós aqui formamos um só bloco e não podemos nos separar. O envolvimento começou quando eu era ainda bem jovem, e eu fui introduzido na doutrina espírita por eles, tendo vindo do catolicismo, mas foi progressivo, participava com eles de muitas atividades, fui ao Beraba, muitas vezes, com eles nas peregrinações, então, eu vim a conhecer o Chico, e depois as atividades aqui em São Paulo. Na medida do possível, na medida que eu fui crescendo, eu fui sendo introduzido na doutrina espírita. Para mim foi muito bom, por quê? Porque essa convivir, os pais sempre foram muito atuantes na doutrina, muito atuantes no movimento espírita, e eles participavam de todos os eventos, tinham festividades de outros centros, tinham as tardes, as noites de autógrafo com o Chico, tinha quando o Chico recebeu título de cidadão palestrano, eu lembro de ter ido a essa festa, então, essa convivência com todo o grupo do meio espírita, jovens e adultos, só veio a estender e a fortificar mais e mais toda essa afetividade, amorosidade, e esse carinho com a doutrina espírita, com os valores e os conceitos cristãos e a doutrina espírita, respeitando e entendendo o porquê de uma casa espírita, a necessidade do trabalho de ajuda ao semelhante, ao próximo. Acho que fomos todos beneficiados por essa atitude tomada lá atrás, tanto daqueles que já se foram e que participaram dessa intensa atividade deles dentro do meio da doutrina espírita, como para nós, eu, a minha irmã e todos aqueles que vieram aqui acompanhando esse trabalho deles. As minhas primeiras aulas de evangelização, eu frequentei na Federação Espírita de São Paulo. Então, meus pais, todos os domingos, eles frequentavam a Federação Espírita, eles assistiam o evangelho e eu ficava na aula de evangelização lá na federação. E eu tenho uma recordação muito positiva e eu acho que isso teve uma importância muito grande na minha formação, porque eu lembro até hoje, na época, as aulas eram feitas com um flanelógrafo, imagine, era flanelógrafo, eu lembro das figuras, eu lembro da professora colocando a figura, tirando a figura do flanelógrafo e hoje a gente tem uma tecnologia, um audiovisual tão avançado, mas eu acredito que o importante é a mensagem como é passada, o importante é o carinho, o amor, a dedicação do professor em relação àquilo que ele quer transmitir, passar, porque isso marca, então esses valores todos, a gente constrói a nossa personalidade, quando isso vem de pequeno, como eu tive, a bênção de ter essa convivência, isso me ajudou muito. eu acredito que a gente tenha que, eu tenho que somente agradecer, num primeiro momento, agradecer, gratidão, primeiro, por ter vindo nessa família estruturada, por ter vindo nessa família onde eu tive durante todo o tempo bons exemplos, boas experiências, e a gente sabe que quando a semente cai num terreno fértil, ela realmente ela frutifica, ela floresce, e a bênção que eu tive foi de cair nesse terreno fértil, eles me receberam como filha e hoje eu sou muito grata a eles, exemplo de bons valores, de bons exemplos, dignos, tanto no trabalho do dia a dia, como no trabalho em relação ao doutrina, então isso é o que para mim realmente foi muito valoroso e a minha gratidão é eterna. Além do muito obrigado, que eu acho que é algo que se chama gratidão, é o trabalho que eles realizaram, um trabalho de uma vida inteira, essa estrutura que nós vemos hoje espetacular, ela começou pequena, ela começou com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço, isso se deve àquele trabalho diário, a vinda ao centro, as atividades no final de semana, o preparo das distribuições, a divulgação da doutrina, é um trabalho admirável, mas é um trabalho de muito esforço, de muita disciplina, abrindo mão de muitos prazeres que muitas pessoas usufruem durante a semana e no final de semana e é o grande mérito que eles têm, isso é deles, é fruto deles e nós da família vindo na cola, né, nos beneficiamos intensamente deles, do que eles fizeram, da amizade deles com o Chico e o aproveitamento todo que nós pudermos absorver e poder passar isso para os nossos filhos, para os nossos descendentes e dando mostras a eles do que, mais do que falar, é exemplificar, é fazer, não basta só ler, não basta você ter dentro de você um livro, é preciso folhear as páginas e colocar esse conteúdo na prática que foi o que eles fizeram, só posso agradecer a eles, tudo de bom que eles nos ofereceram. eu gostaria de dizer que o meu compromisso e a minha responsabilidade e como eu vejo a continuidade do trabalho na doutrina espírita, eu quero fazer jus a tudo aquilo que eu aprendi, a todo o aprendizado e tudo aquilo que eu construí e eu espero que eles tenham essa alegria, porque certamente eles teriam uma alegria, muito grande de ver essa continuidade daqui para frente. Galves e eu agradecemos essas palavras generosas que todos os nossos colaboradores, amigos, queridos do coração falaram tão bonitas que nos emocionaram, nada poderíamos ter feito sem a colaboração destes amigos encarnados e desencarnados que nos acompanharam neste meio século de atividades. Nós agradecemos a todos e rogamos a Jesus que nos ampare sempre e que ampare aqueles que derem continuidade a esta obra de amor e de carinho. Até sempre, queridos colaboradores, até sempre, porque a morte não separa e nós estaremos juntos trabalhando sempre, sempre. assim. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto